Música Estamos de volta com mais um rolê sensacional de Chroma Trigger Antes de ir pra lá, eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar E voltar lá na arena pra ver se o pessoal chegou Aí, eu entrando aqui na arena Carregando o negócio Ah, chegou em boa hora, seu monstro deve estar chegando a qualquer momento Opa Aí, saindo do portalzinho Vinta como Aí, subiu nove pontos de força Ah, isso ainda subiu uma... a verdinha Cesta de bronze? O que é cesta? Ah, besta de bronze Ah, isso deve ser bom pra Marley, pra Nadia É, eu vou usar agora, então Esse aqui que aumenta a vida máxima E botar ele até aí pro presente Que também o presente ajuda com a vida máxima Que aí já sobe a vida Os dois juntos Não se machuque Forte forte Ok, então é isso aí Vou salvar e voltar lá pra onde eu tava Prontinho, de volta pra catedral aqui E o pessoal também com a vida um pouco baixa Mas eu acho que eu não vou ter problema De enfrentar a galera aqui não Mas ela meio fortinha né, sinceramente Olha só, levou Pelo menos o Prontinho tem uma defesa boa Ah, cara, ele tá gritando muito Vamos lá entrar nesse cômodo É, aqui o pessoal tá bem de boa Só parceirei pra dar aquela exploradazinha legal Tá, aqui não tem nada 6G Éter Aí, tá cantando uma musiquinha pro Mago Cinto Veloz Colceira Guardiã Vamos ver se alguma dessas coisas que eu peguei Cara, o que que ela tá... Eu não preciso ver o P menos o outro Eu preciso de mais velocidade contigo Ah não, ver se tem alguma coisa interessante pra ele É, citar a luva de força também Vou deixar com isso Vou aproveitar e usar uma poçãozinha no Crono E na Luka também Junta-se a nós Tá Tá Eu nem sei se eu já aprendi o golpe com a Luka Pô, caramba Aprendeu ou não, não aprendeu nada Que isso Gente, alguém mata esse Gargulazinho Ai que saco Put no Crono logo Couper Vou pegar Bom 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 Maluca Agora ela vai aprender E vai aprender o turbinão de fogo Que é o.... Não lembro como é que o nome em inglês não mas Fire Swirl é um negócio desse boa a música de batalha desse jogo é muito boa nossa senhora dá vontade de sair andando fazendo powerlops aí subiu subiu mais um nivelzinho tá tranquilo tá, esse lado das escadas eu vi tudo já aqui em baixo tem mais alguma coisa tem sim estou dando um bobeiro aqui já estourei tudo então vou cagar para esses caras aqui aqui atrás da bonzela poção está atrás da bonzela provavelmente a Luca vai poder equipar vai ser melhor do que que eu estou usando subiu oito de defesa aqui isso aqui vai ser importante mas muito muito lá para frente muito lá para frente lutar ah não, dá para até ir no lugar um pouco antes ah já estou sem nada ah ele só tem a técnica de de healing pô o foguinho da Luca nesses caras desgraça ele aqui aqui tem o que? sabre de aço o meu ah não, o que eu comprei não era o de aço não opa, fica mais forte ainda que delícia tá aqui o importante daqui essa pilula de flússil você nem precisa falar com o guarda que não vai acontecer nada não sinceramente máximas para liberar mapa mano, pelo amor de deus ah, podia vir por ali ah, eu quero liberar aquele cantinho ah, liberou tá caguei para essa galera sair correndo ah eu vou eu estou com quantos elixir elixir não abrigo, estou com um abrigo só ah, mas eu ganho um ali na frente então vamos usar aqui mesmo a escadinha ah, essa parte aqui é bem tranquila ah 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 aqui, bebi uma água estou hidratado agora Ah não, isso aqui eu nem preciso fazer nada aqui, ele só faz vários peixinhos aparecerem, ali, conseguiu abrir o que eu queria, hum, aqui vai ser muita gente. Aí eu vou usar os bilhões, ah não pega, nem dois, pegou. Aí vai ser mania ali, ó, lá ó. Tá boa, boa, boa. Aí aprendi um ataque que vai me ajudar muito no boss que vai ter daqui a pouco. É, consegui também uma espada bacana pro Glenn. Ah, subiu dois de poder. Quando eu era um jovem. Ok, consegui passar direitinho aqui. Em alguns momentos eu tomo uma evitada legal de batalhas. Ah lá, por exemplo, devia ter que... Eu tô bem o suficiente pra vencer esse boss, sinceramente. Qualquer coisa eu me curo no caminho. Prepare-se Rainha Lenin, é hora de você dar adeus a esse mundo. Que mania da deus que tá doido. Vocês, como chegaram aqui? Fude a Majestade. Toma cuidado. E é isso aí, primeiro boss do jogo. Ah, não importa, não há por que lugar. Nenhum de vocês irá sair desse lugar com vida. Sapo intolerável, vamos ver se vocês saem dessa. Cheira dessas charadas de chancelé. 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 Tá. Atac X. Eu não tenho ainda o Protect com a Luka, então... Eu acho que nem vale a pena atacar muito com ela, sinceramente. Acho melhor deixar ela... Vou usar isso aqui. Ah, agora a deus foi exatamente quem eu ganhei. Ah, o Lumba assim mesmo. Ah, o Lumba assim mesmo. Que pena. Que pena. Ah, e a... O Lumba. Que pena. Eita cara, aqui é tudo isso Não tem mais muito... Hum, eu tenho mais um ataque x, vamos lá Ah tá, foi o suficiente Eu consegui umas coisinhas Obrigado Ganhei, eu sabia que você iria me regatar Sua Majestade, esperançosamente devemos retornar ao castelo Agradecei-vos, Clono e Luca, por vossa ajuda Clono virou cebolinha do nada Eu também, por favor acompanhá-vos ao castelo Vós serem convidados mais bem vindos Pelo menos em um dos castelos né Que no outro... Pô galera, só faltou o sinalzinho O verdadeiro, ufa Ah não tá, ele é o chanceler verdadeiro Ufa obrigado, aquele monstro me enviou lá como... Sei lá o que... Ah, sua Majestade estou ileso, como podem ver Eu queria que fosse... Que fosse mais item, não desgatar esse cara ai Cadê o... Iacra, besta, besta viu Personificando, me raptando a princesa Devemos instruir um sistema de justiça penal mais rigoroso desse reino Para assegurar que esse demônio nunca mais ameaça a segurança da família real Estou desonrado, falhei em proteger minha rainha Não, Glenn, volte Ok É... Uma coisa que eu vou fazer Que eu sempre me preocupo com os sentimentos do Glenn É me despedir dele primeiro aqui Foi minha princesa que deixou em perigo a rainha Não posso mais continuar nesse castelo A presença não falou a princesa não Tô doido Crono, tu tem na qualidade de um grande espadachim Talvez sapos não sejam tão ruins afinal É... Porque o que acontece Se eu chegar e subir nesse castelo aqui Eu vou Recuperar A... A Maja A Nádia no meu grupo E o que isso acontece O que isso aconteceu errado Quando eu chegar lá e sair E eu estiver com a Maja Ela vai ficar com o nojo do sapo Porque ela é ridículo Ah... O que houve? Princesa da Nádia Promo Foi terrível, estou tão amedrontada Eu não podia ver ou sentir qualquer coisa Mas eu sabia que eu estava em algum lugar frio Será que essa sensação é parecida com a morte? Vossa Alteza Vossa Alteza Eu... Você veio me ajudar também? Espera Vossa Alteza Oh oh Eu acho que vocês me descobriram Desculpe Crono Eu não queria te enganar Vossa Alteza Vossa Alteza Ah tá Errei a porta Ah tá Errei a porta É... Agora que eu posso voltar a casa Eu posso voltar com tranquilidade Aqui eu atravesso tudo com todo mundo bem rápido bem tranquilo E é... Ah não Não vai servir de nada Por enquanto Então... Oh caramba Não estava esperando a batalha Eu ia equipar A... A arma que eu consegui equipar a Marley É... Devido ao treinamento lá com o meu bichinho Mas eu nem vou ter nada de batalha com a Marley Mas eu nem vou ter nada de batalha com a Marley Mas eu nem vou ter nada de batalha com a Marley Ou vou ter... Ah eu vou equipar logo só pra... Não Viajei Ah eu já estava com a besta de bronze no caso Então eu só simplesmente consegui um item igual ao item que ela já tinha Que era o pior item dela Interessante É... Na real Vou fazer o seguinte Vou finalizar o vídeo por aqui No próximo episódio Vou estar voltando para o presente Entregando a... Nádia pro castelo E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis